Estas imagens foram gravadas há menos de 15 dias no residencial Mestre Desinho, Zona Sul de Teresina. Aqui as famílias formam fila para conseguir um pouco de água do residencial Portal da Alegria, que é abastecido por poços artesianos. A gente liga para a GESP e eles não dão nenhuma explicação para a gente saber o que está acontecendo aqui, não. Nesta segunda-feira, os moradores da região, cansados dos problemas de abastecimento, voltaram a protestar. Queremos água! Queremos água! Neste ponto, havia um grande vazamento. Foram quatro dias com água tratada desperdiçada. Para resolver o problema, a bomba foi desligada e as famílias ficaram sem água. A gente liga para lá e diz que estão vindo. Até hoje nunca chegaram ninguém para tirar esse vazamento. Aí nós não podemos ficar sem água, porque nós temos criança, tem um senhor de idoso que fica tudo aqui. E a gente não está nessa condição de ficar sem água, não. A gente não pode ficar sem água. É um descaso isso aqui. Eles resolveram desligar a bomba, porque nossa água aqui é de poço. Então ficou vazando e eles resolveram fechar a bomba. Com a bomba desligada. Isso aí fica ruim. A gente tem criança, tem caixa d'água para limpar tudo a casa. Ninguém tem água. Ninguém tem água. Obrigada, senhor. De acordo com as famílias, os problemas no abastecimento de água do Portal da Alegria se intensificaram no dia 25 de dezembro. Não há água para as quase 5 mil famílias realizarem as atividades mais simples do dia a dia, como a lavagem de louças, preparação de alimentos ou lavagem das roupas. As famílias reclamam que agora são obrigadas a comprar água, mas a tarifa para o pagamento da água chega todo mês. Percorrendo ruas próximas ao conjunto, é fácil perceber por que a falta de água aqui é tão comum. Nesta rua, milhares de litros de água tratada são desperdiçados há quase três dias. A água jorra sem parar. A água jorra sem parar. A água jorra sem parar.